Com licença o pai, com licença a mãe eu tenho tarefas para fazer Meu amor, eu te imagino Como está gostoso, o jeito que você sabe fazer Minha família, minha filha, minha esposa, que eu adoro e amo eternamente Eu também, te amo muito Acaba o pé, meu amor Meu amor, meu Deus, que loucura Mas que belezura, demonte, e olha o que eu achei aqui Covarde Agora você é toda minha Não, covarde, você matou meu marido Você é minha Não É minha, vamos aproveitar esses raros momentos Não, me mata também Nem morta É isso que você quer Santana, acabe com ela Ai Que é isso pessoal Mirando para um defunto Já tem dois presuntos frescos Vamos embora, vamos embora que a polícia chega É isso pessoal, essa sirene é da polícia Vamos dar um fora, não se escapa Não, não me mate Não, não me mate Não, não me mate Eu não mato, criança Eu não mato, criança Vem! 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 Essa morreu. Não tem jeito. Tá morta. Vem! João Amorim! Meu grande amigo! Você está vivo, João Amorim! Que bom! Ambulância, rápido! Chaves, chama a ambulância. Urgência. Certo, chefe. Alô, central. Por favor, uma ambulância urgente. Temos um homem ferido e uma mulher morta. Urgente. Aqui. Vou te dar um endereço. Mãe! Mãe, a senhora não pode morrer, mãe. Corta, mãe. Pai! 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 Tchau, tchau.